Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 292 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebello aqui abrindo alas como sempre e hoje vamos tratar sobre o futuro de Anderson Silva, Vitor Belfort e principalmente dos desafios de boxe entre lendas será que pode migrar para o MMA o Vitor quer fazer ali umas regras híbridas trazer novos nomes do boxe para o MMA etc a gente vai ver as repercussões né depois da vitória do Vitor Belfort por nocaut sobre Evander Holyfield e do Anderson Silva sobre Tito Ortiz será que Jake Paul entra na dança quem será o próximo adversário o próximo adversário dos dois e para isso claro temos o time caseiro completinho aqui começando com ele o CEO do sexto round Lucas Carrano como vai querido trabalhou pouco esse fim de semana né fala Renato pessoal do sexto round pô trabalha pouco nada rapaz a única vantagem que a gente teve é que pelo menos ao contrário dos pay-per-views em que o domingo já acorda seis da manhã na verdade você vai dormir às seis e eu acordo às seis né mas é em vez de ter a gente conseguiu por conta do de ser apenas duas lutas e tal e ter acabado um pouco mais cedo dilatar essa temporalidade então consegui acordar ali por volta de oito e meia nove horas no domingo foi ótimo é tá sendo tô virando uma pessoa de hábitos diurnos aí então foi foi bem legal para mim poder dormir um pouquinho a mais meu querido André Lucas Carrano é um novo homem agora ele acorda cedo malha tá perdendo peso já já sai da jaula o monstro queria que você comentasse sobre essa evolução grandiosa tudo visando milota né exatamente também dar aqui a minha saudação ao amigo grande galã de Niterói e aí beleza galera tranquilo prazer tá falando com vocês é o famoso Cloverfield Carrano né o monstro vai sair da jaula ali das profundezas e vai vai dominar a cena aí agora do bodybuilding e lutas né MMA né vamos aguardar esse monstro pronto aí pro combate né bom prazerzão tá resenhando com vocês aqui mais uma semana e resenha interessante né cara achei bem legal esse fim de semana aí de de box né sem MMA tem pano pra manga aí pra gente resenhar como sempre grande prazer tá aqui com vocês eu as minhas resenhas naturalmente estão no ar aqui no canal né mas eu queria colher a opinião de vocês dois Carrano e André o que vocês acharam porque a gente fez uma live de mais de uma hora antes do evento dizendo meio que prevendo que acontecer né a gente torceu pro Holyfield ser competitivo deixou claro que Anderson Silva era um favorito enorme pra luta com o Tito Ortiz e deu a lógica né mas a minha resenha tá no ar eu queria saber o que que André o que que você achou dessas duas lutas é exatamente como você imaginava infelizmente como você imaginava ou saiu melhor do que você imaginava cara pergunta capciosa né eu acho que a gente tem que ir por parte não dá pra chegar e e resumir a situação assim né taxar né eu acho assim bom é eu esperava um evento grandioso foi um evento grandioso achei bem legal ali toda participação dos números musicais e tudo né a thriller pô mandando bem demais né pra quem não sabe a thriller começou com um aplicativo teve alguns desdobramentos concorrente do tiktok tiktok saiu da índia então virou de um milhão para 30 milhões de usuários o aplicativo da thriller de fazer aqueles vídeos e tal então promovendo eventos esportivos agora com esse fight club que culminou nesse evento sensacional que eu achei muito bacana esse formato acho que tem um futuro longo pela frente então falando você que é muito fã da anita também né andré o fãzaço cara pô gosto cara curto curto anita pô acho que ela rebenta né fera né muito essa menina ela é ela é competente pra caramba cara chegou pô sumo apesar de não ser muito fã do estilo musical eu sou fã da menina aí que ela tem uma história de vida bacana e ralou pra caramba pra chegar onde chegou né aquela velha história né renato a gente as pessoas veem as cachaça que eu tomo mas não vê os tombo que eu levo né chegou enfim mas a gente não vai ficar falando de anita que eu não gosto de letras como tem um foguete nessa raba cara essa eu nem ouvi cara eu sou eu conheço a anita é prepara que agora tá na 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 do show da esposa essa eu conheço né sair da foguete na raba eu vou pagar eu vou pagar e cá de pra você ficar cantando essa porra aqui não irmãozinho bota um pia aí bota um pia mas pô vamos falar aqui do que do que interessa é não gostei não gostei não gostei mas assim já imaginava que o que veria principalmente na luta principal a situação belfort e rolyfield depois do do que a gente viu de treino aberto ali do rolyfield era virou acabou que virou uma situação perde perde pro vitor né se ele vencesse como venceu bateu num vovô se ele perdesse perdeu para um vovô entendeu eu acho que ele fez o papel dele ele foi lá e lutou andré eu ia falar isso né tipo eu esqueci de botar esse essa essa frase na minha resenha né mas eu tinha pensado na hora de escrever o vitor também não tem muito a ver com isso né não foi ele escolheu o adversário ele foi lá e fez o trabalho dele fez o trabalho dele assim ninguém botou uma arma na cabeça do rolyfield para ele lutar ele lutou porque ele quis entendeu tá precisando de grana tem os motivos dele eu acho que a gente não pode pode misturar muito as coisas sabe assim foi foram pagos para lutar o vitor foi lá a primeira rajada que ele botou para cima do rolyfield não aguentou e era o que a gente imaginava porque quando trocou de adversário a gente falou caraca ferrou para o vitor a luta caiu para cima mas não foi o que a gente viu na sequência enfim já falamos sobre isso em outras oportunidades então assim não gostei do desfecho de como foi mas eu não via outra outra outro desfecho né você viu ali que o rolyfield tonteou na primeira rajada do vitor voltou grog caiu depois levou um alto alto knockdown ele cruzou e caiu com o próprio cruzado que jogou que o vitor saiu quer dizer já não tinha condições de lutar ali o apoio interrompeu enfim mas assim já era imaginado contra o anderson cara não foi muito diferente não assim o anderson está em outro nível né cara apesar dos 45 anos tirou para nada só precisou de um golpe ali para bater o tito ortiz que mostrou um boxe assim é pífio né cara você vê aqueles três cruzados ali na velocidade de tartaruga ali estava tão estranho que nos Estados Unidos o pessoal está dizendo que a luta foi comprada né tipo de tão estranho que foram esses cruzados aí o alvo o alvo do tito ortiz é muito fácil também né aquela aquele globo fantástico que tem órbita própria né se arremessar alguma coisa lá fica em órbita ao redor da cabeça dele então facilita um pouco né para acertar você não teve trabalho para mirar o bicho não tem a cabeça né tem uma jaca manteiga ali em cima do pescoço né cara madura cara com a famosa cabeça de caixa d'água nossa gigantesca gigante então assim não foi nada que eu que eu não esperasse o título nunca foi um boxeador né batia nos outros no chão no ground and pound e o anderson já mostrou que tá tá no pô tá muito bem né cara contra o julho césar e reinventou a carreira inclusive você foi muito feliz nas suas resenhas novo gás aí na carreira do anderson e te digo tá novo gás na carreira do vitor belfort tá essa luta essa vitória apesar de ter sido do jeito que foi rolyfield do jeito que tá mas assim já coloca o vitor ali mais um para simbolar nesse papo aí de de boxe da atualidade né cara que é um mercado que tá pegando fogo principalmente com a entrada desses dois players apesar dos pesares ainda é uma vitória sobre o evander rolyfield e de novo o vitor não tem nada a ver com isso ele tava pronto para lutar com o julho com as cadela roya e topou pegar o evander rolyfield né e você carlano o que você achou das duas lutas aí cara então é a luta do evander rolyfield foi foi realmente assim eu até comentei na hora o pessoal interagiu muito por conta até a conta da resenha de sexta né é eu confesso assim e eu não tava de sacanagem eu esperava algo diferente eu queria tá errado sabe assim é não é legal mas tava sentado assistindo tava eu e a raíssa né a gente tava assistindo junto ali e quando começou ela tá assim pô vamos ver se ele tá rápido né ou se ele tá lento e tal e aí primeiro movimento que ele fez ela já olhou pra mim vai dar não aí ainda brincou falou assim pô podia dar logo uma mordida na orelha do vitor e ficar por isso mesmo né porque pelo menos já equilíbrio e tal e a gente seguiu mas assim ficou nítido né cara na hora que começou que é muita gente esperando ah o cara tá escondendo o jogo e tal não é bicho é um homem de 58 quase 59 anos mesmo e não só isso né um homem de 58 59 anos que passou meio século ali tomando soco na cabeça dando soco na cabeça treinando em alto nível horrível se lesionando enfim passando não é também uma situação é esse corpo já foi exposto aí a muito 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 esforço ao longo da vida também né a gente infelizmente eu até citei na resenha o Renato comentou comigo um pouco antes da gente gravar e acho que tinha uma menção muito boa o documentário Face Nelly né da da Spike TV e você vê ali salvo acho que um ou dois caras velho dos grandes adversários do do Ali se você for olhar quase todos com uma velhice horrível tem que botar a legenda cara pra entender os caras é dificuldade de mobilidade dificuldade de expressão dificuldade de coesão pra falar sintaxe e tudo cara assim complicadíssimo e foi mais ou menos o que a gente viu infelizmente a luta teve ela saiu com um gosto amargo assim eu não sei se foi o suficiente pra poder matar o modelo acho que não tá vou até me adiantar dizer que não mas assim mas muita gente deixou um gosto amargo na boca de muita gente inclusive fã sabe gente que tava animado mais gente reagiu negativamente e não é só assim ah não você imagina carrando o fã raiz hard core do box vendo o Evander Holyfield sendo nocauteado pelo Vitor Belfort daquela forma vai pegar um hate pelo Vitor Belfort o fã americano ou não sim não acho que sim cara e assim mas eu vou te falar uma coisa acho que até mais porque a raiva eu vi muita tristeza mesmo sabe é o Fux o Daniel Fux né que é o comentarista de boxe da Globosat e tal e tava falando cara eu fiquei assim é é não sei se vocês repararam isso também assim ele tava nitidamente abalado cara com ele sabe assim é triste cara eles foram perguntar assim acabou a luta e tal e aí professor ele pô cara não sei o Holyfield não precisava ter sabe tipo assim tava era um clima meio fúnebre assim o negócio não era uma coisa e ainda mais reagindo ao vivo então assim foi essa pegada eu acho que não foi o suficiente como eu falei pra minar o negócio todo mas é o prejuízo eu acho que ele é real assim isso deixou sabe é pelo menos reflexões pra frente acho que vão vir quando for casar em lutas desse tipo pessoas vão pensar pô cara calma aí né o que que a gente tá fazendo aqui também será que chegamos no limite do humor pro limite de desafios de combate sabe o que foi bizarro que se você pegar uma foto do Holyfield só foto sem ele abrir a boca e sem ele fazer sombra no treino aberto tu olha tu fala assim meu irmão sim máquina de matar né máquina de matar inclusive essa foi isso pautou as análises cinco dias antes do do evento né até ele começar a se mexer e começar a falar então você olhava pro bicho falava assim cara agora tanto que o comentário meu comentário na página do do sexto round quando você postou a foto lá que ele substituir o Delahoy foi moiou assim cara moiou pro Victor cara um monstro daquele pô Evander Holyfield mesmo naquele shape The Real Deal The Real Deal por mais que pô tu olha pro Vitão aí cara tá meu irmão 2021 trapézio descendente né amigo tá padrão TRT 2013 né não é nem sombra daquele Victor churriado de 2017 mas assim é o mais gigante é quando você viu o cara se movimentando e falando aí a começou a ficar uma situação meio esquisita só que olha só vale lembrar né o a gente já falou aqui o Victor não tem nada a ver com isso ele tá sendo pago ele precisa lutar e digo mais não e a comissão sancionou uma luta profissional ele lutou profissionalmente cara eu até eu não quero adiantar meu abraço da cobrinha não mas assim o caminho é esse né velho é isso exatamente esse ponto que eu tô acarrando é cara todo mundo da organização e comissão atlética os caras não viram só foto do do Holyfield como a gente viu aqui no mundo inteiro os caras sabiam das condições do cara e liberaram a luta interesse comercial e tudo ok mas eu acho que serviu acho que o Renato também tocou num ponto muito sensível importante interessante serve já de sinal amarelo pra próxima rodada né tocar em pontos sensíveis André o Renato é um jeito é um jeito não tem como não se apaixonar por um homem com essa habilidade de tocar em pontos sensíveis alheios né o que que você achou sobre a vitória do Anderson por favor desculpa só um último ponto aqui sobre a questão do Evander Holyfield foi até um comentário que um colega é não vou lembrar o nome agora mas um um espectador do sexto round fez no vídeo e eu até respondi pra ele no vídeo que eu postei na sexta ele falou assim pô mas você não acha que o Evander Holyfield vai vir todo trabalhado na bomba e aí tipo a minha resposta pra ele foi assim cara você acha que isso é bom sabe você acha mesmo que um homem de 59 anos com tudo isso se ele vier pô cheio de esteroide vai ser isso é vantagem pra ele isso é mais preocupante ainda né velho é isso é deixa mais preocupante ainda que foi mais ou menos que a gente viu é se porventura né eu não vou não vou especular embora também não seja otário não queira não queira parecer que eu sou burro mas não vou afirmar nada aqui pra não me comprometer mas isso piora a situação não fica melhor né cara por conta disso falando sobre a luta do Anderson Renato era esperado também né cara ele lutou contra um cara sem qualquer tipo de bagagem acho que o nome faria justificar é os dois tinham a mesma idade então assim em questão de matchup isso era compatível e o Anderson mostrou assim é a gente falou muito do nocaute que foi muito bonito mas ele teve uma sequência ali é de wingshoe bruce lee bullshit né como diz o o tito artista ele falou que o Anderson ia tentar uma merda estilo bruce lee wing shun e o Anderson fez exatamente isso né lembrou o Anderson da luta contra o o o forsch griffin e tal e ele pô mandou uma sessão de esquiva ali cravou-lhe um cruzado na 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 fuça muito bom pro Anderson ele amplia seu cartel e eu acho que agora ele vai buscar assim essa foi uma luta de oportunidade sabe era para estar num card grande ele saiu muito maior apesar de ter enfrentado um adversário que era favoritíssimo e eu acho que ele vai sabe é um cara que assim fatalmente ó a luta contra o Roy Jones não fica impossível é até o pô uma outra grande luta e quem sabe até um ano sem Mike Tyson da vida acho que não eu não descartaria mesmo que se fosse a exibição viu é agora a gente vai passar para o futuro deles né o que que sobra pro Anderson e pro Vitor é e e tem uma desconexão muito grande aqui do que o nós público brasileiro queremos e do que provavelmente vai acontecer lá nos Estados Unidos na thriller né porque o que que a gente gostaria de ver a gente quer ver Anderson contra Vitor a gente quer ver Vitor contra Vanderlei Silva esse tipo de desafio né que é muito próximo da gente a gente acompanhou a carreira de todos esses caras mas parece que eles que estão lá né os dois moram nos Estados Unidos vendo o mercado de frente não faz muito sentido o Anderson tá tá vindo com um discurso de que cara o que que eu posso fazer melhor contra o Belfort do que eu já fiz né tipo nada vai superar aquele chute frontal no queixo essa é verdade né não tem nada que ele possa fazer uma luta de boxe que vai deixar uma imagem melhor e o Vitor que que deveria estar procurando a revanche né não tá então se um não quer e o outro não tá muito afim mas eu acho que eles também não estão muito nessa vibe porque eles têm noção de que eles conseguem coisas comercialmente maiores tipo o Anderson consegue pegar um Logan Paul um Jake Paul o Vitor Belfort é o Oscar de la Roya de repente é uma luta maior pro Vitor Belfort nos Estados Unidos que é quem compra Pay Per View do que o Anderson Silva o Mike Tyson seria uma luta maior entendeu do que o Anderson Silva então eu acho que eles têm muito essa noção comercial de que um contra o outro fala muito pro nosso mercado brasileiro que assim vamos falar a verdade não é o que financia a vida deles nos Estados Unidos você vai vender pra um combate você vai ter um show da Anitta mas não é o grosso da receita é isso André ou eu tô viajando? eu tendo a concordar contigo sim apesar de que principalmente depois dessa luta em algum ponto da carreira desses dois no boxe faria sentido os dois se enfrentarem de repente numa próxima rodada de repente a última luta? isso talvez sabe é talvez talvez eu acho que no momento é acho até bacana os dois seguirem nessa pegada tango e cash né os dois brasileiros ali lutando contra youtubers contra boxeadores profissionais ex-boxeadores seguindo esse passo depois se encontrando lá na frente porque os dois tem uma história tem um ranço ainda né entre eles e eu acho que em determinado momento isso pode acontecer sim não vejo essa luta como impossível como todo brasileiro gostaria muito de assistir mas eu repito os dois continuando se eles continuarem trilhando esse caminho no boxe do jeito que estão nessa pegada vão ficar cada vez maiores pro público americano é para os americanos entenderem que existe essa essa rivalidade tão viva quanto para a gente aqui no Brasil eu acho que próximo passo cara eu vejo assim seria fazer exercício de futurologia e viajandão aqui o que eu gostaria de ver tá cara Anderson Silva e Roy Jones Jr. sempre foi o ídolo dele acho muito maneiro uma luta viável acho que o Anderson seria favorito contra o Roy Jones Jr. pelo que a gente viu contra o Tyson é isso é um parênteses o Roy Jones Jr. se não me engano tem 52 o Anderson 46 então não é acho que o Anderson já tem 46 tanto que ele falou que quer lutar até 49 mais de 3 anos isso não seria assim eu acho que agora a gente tem que ficar de olho a gente que eu digo a thriller inclusive da discrepância de idade tá tipo não botar mais um de 44 contra um de 60 mas agora 52 contra 46 tudo bem né e assim e Vitor Belfort e Tyson também eu vejo uma luta que pode acontecer apesar dos 10 anos de diferença 15 contra 44 é mas vamos ver se a gente olhar o Tyson treinando é um animal diferente então eu acho que ela é não passa aí mas o Tyson é quase 6 anos mais jovem que o Evander também exatamente exatamente a forma física tá ali e os quatro são entre aspas contratados da thriller né os quatro o Tyson agora tá com a promoção dele né dele mas mesmo com a da luta contra o Roy Jones foi pela thriller foi pela thriller pô então assim tem conversa entendeu é diferente de por exemplo que a outra luta que eu iria propor que é o que a galera tá falando bastante Anderson contra o Logan e o Vitor contra o Jake Paul os irmãos Paul seria uma luta bem bacana também os dois veteranos contra os dois youtubers e tal só que aí já mexe não vai uma diferença é de são organizações diferentes é muito dinheiro muita coisa envolvida então eu acho que o caminho é esse cara você mata o André pô seria do cacete imagina é Tyson e Belfort e Anderson contra o Roy Jones júnior na trilha precisaria convencer o Mike Tyson assinar com a trilha porque ele só fala mal dos caras no podcast dele mas seria sem dúvida nenhuma desafios excelentes que dariam um gás extra né a toda a toda essa narrativa o que você acha carlhano dessas possibilidades do que é possível do que é imaginário o Belfort depois da luta fez uma listinha né em primeiro lugar Jake Paul ofereceu até 30 milhões de dólares para o vencedor leva tudo só que de novo Jake Paul tem contrato com uma showtime 30 milhões ele consegue fazer com outra luta ele tá fazendo uma escadinha na carreira dele bem inteligente né o próximo adversário deve ser o meio irmão do Tyson Fury que tem seis lutas profissionais o Jake Paul tem três ou quatro é tá mais ali compatível a estrela na Inglaterra de reality show tal o Kleber Bambam deles né eu disse aqui no podcast é não não tá com cara tá com cara nenhuma de que o showtime ou a trilha vão liberar um para o outro e o Jake Paul vai pegar o Anderson Silva agora para apanhar né não não tá com cara que que você acha mais possível o Oscar De La Roia pegou Covid né então ele tá na dança aí se o Mike Tyson por exemplo não topar você pode fazer Roy Jones Jr. e Mike e Anderson Silva e De La Roia contra Vitor Belfort lembrando que o De La Roia será o lado A tá o De La Roia vamos lá todos os Estados Unidos tudo bem Renato mas olha só acho um movimento muito perigoso para o Vitor e para o thriller tá porque você já tem uma luz amarela da situação do Vitor contra o Raul e fez do jeito que foi aí você bota um De La Roia é vindo de pós-Covid muito mais leve mais velho com todo o histórico dele de de problema com droga com bebida e tudo aí o Vitor vai tritura o De La Roia na sequência cara eu acho que pode ser um tiro no pé tá para todo mundo mas tem um parêntese aí o De La Roia tem 48 anos ele é quase a mesma idade do Vitor né a diferença de peso se a gente comparar o De La Roia atleta profissional campeão do mundo seria absurda em relação ao Vitor mas ele ele coroa agora ele não tá mais tão leve assim tanto que na encarada você não tem uma diferença gritante é uma diferença mas é uma diferença é eu acho que assim cara você pega um Vitor aí preparado sabe fazendo reposição de testosterona de novo forte rápido treinando no gás bota um cara vindo de Covid principalmente eu acho que isso não para mim não é uma receita positiva não cara não vejo agora essa luta com bons olhos não até porque a gente o De La Roia é uma incógnita né cara a gente não sabe como é que o cara vem se vem cafungado né tem não não como vem assim no boxe porque você pode pode a gente pode olhar de repente o De La Roia recuperado aí você olha fisicamente tá rindo uma baixaria né eu tô rindo mas na tragédia ele vai na tragédia não é uma situação de rir né cara é um drama uma doença né dependência química é uma doença mas porra o Renato também zero respeito já meteu ele vai no ele vai nos pontos sensíveis carlos o De La Roia ele que se aposentou em 2008 o Vitor na lista o De La Roia o número 3 né ele citou em primeiro o Jake Paul depois o Canelo esquece né chance nenhuma tá brincando viajou e o terceiro é tipo ah se for o Oscar De La Roia ou seja né é ok né falar o nome do Jake Paul é faz a notícia circular e ele foi manchete no mundo inteiro no dia seguinte desafiando o Jake Paul abriram as odds né você publicou no Instagram do sexto round mas a possibilidade maior é o número 3 dessa lista né com certeza é uma uma chance assim de acontecer por exemplo com o Jake Paul caso o Jake Paul ou o Logan Paul alguém tenha interesse seria trazer porque ainda no no box de celebridades né nesses desafios aí que envolvem ex-lutadores é atletas de outras modalidades e youtubers etc tem enrolado muito um modelo parecido com o UFC né então tá todo mundo sobre o mesmo banner e eles vão lutar é o que pode acontecer é talvez por conta de um determinado interesse e principalmente uma movimentação financeira a Triller tá despejando dinheiro nas paradas né pô pagou o dono de Trump pra comentar exatamente é assim não e o Trump foi o Trump foi um agradecimento né porque o Trump foi foi um dos principais caras aí que tirou o Tik Tok dos Estados Unidos aí a Triller disparou o aplicativo explodiu né cara exato e aí assim eles estão despejando dinheiro às vezes se houver uma movimentação financeira que justifique pode rolar um modelo de copromoção né e aí assim que nem é uma luta de boxe normal tipo quando foi lutar Floyd Mayweather contra Manny Pacquiao um da Showtime outro da HBO as duas você faz um rateio ali quem for o lado do ar leva mais quem for entendeu assim mas é difícil eu não acho provável não mas é uma possibilidade mas o mais lógico seria realmente é que rolasse uma luta contra o Oscar de La Roia mesmo e tem um pouco da preocupação que o André tem a gente tem que ver mas é aquela coisa também precisa de entender como é que tá ter alguma referência para poder formular uma opinião um pouco melhor com relação a Mike Tyson e Roy Jones Jr. eu acho que seria assim sensacional se rolar sabe assim no mesmo card mas a minha percepção pelo menos de momento é que independentemente de ser uma luta que pô por exemplo o Roy Jones já falou que pô não teria problema nenhum em fazer o Anderson sempre quis eu acho que seria uma luta de exibição cara eu não acho que ia ser uma luta profissional sabe é valendo nocaute os caramba ia ser mais o estilo até a própria se fosse Vitor e Tyson por exemplo também eu acho que seria mais nessa pegada de exibição e tudo uma luta que talvez fosse profissional seria Mike Tyson e Evander Holyfield que seria um um absurdo também porque depois que o Holyfield fez ele não pode ganhar licença de tipo de lista mas é se fossem fazer essa eu acho que teria feito se o Holyfield não tivesse pô feito que não tivesse aparecido da forma como apareceu é talvez era o que eles tentariam fazer uma luta assim com valendo nocaute com né com regras próximas profissional entre os dois mas contra esses caras mais jovens e tudo eu acho que seria exibição sim aqui duas coisas cara que eu queria colocar na mesa três coisas aliás que eu queria colocar na mesa eu ouvi uma entrevista do Rafael Cordeiro do mestre Rafael Cordeiro com um PVT com o Marcelo Alonso nosso colega Marcelo Alonso meu amigo ele falou que tá treinando o Tyson acho que não sei duas vezes por semana ele vai lá treinar o Tyson e parece que tá pra lutar em dezembro ou fevereiro então já tem duas datas é x de de dezembro ou x de fevereiro então assim o Tyson já está treinando pra lutar então já tem gente já tem especulação aí de né de luta pro Tyson agora o Holyfield sai da jogada o Roy Jones júnior já lutou então a gente fica assim olha pro mercado atual não tem mais tanta gente aí boiando não tá então quero quero colocar essa puguinha atrás da orelha aí outra coisa que eu queria colocar cara o júnior cigano tá tá quicando tá quicando no mercado aí então acho que é mais um pra pra entrar e digo mais tava 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 na transmissão com o Donald Trump inclusive exato rolê mais aleatório do universo né é mais cara Júnior cigano Donald Trump e Don Trump Jr sacou é e outro ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte cara principalmente depois da noite de ontem esse mercado a tendência é que esse mercado se abra ainda mais pra receber lutadores ex lutadores de MMA de boxe eu acho que a galera vai começar a olhar com com outros olhos porque quando você via só o Jake Paul jura o Logan eu acho eu acho eu fiquei André com uma impressão uma impressão clara que eu tive depois do Victor Belfort eu não tô dizendo que vai acabar no próximo evento acabou não nada disso né mas eu se eu fosse o dono da thriller e o meu modelo de negócios fosse baseado nessa luta imaginando que eles não tem outros né eu estaria um pouco preocupado cara porque de novo a piscina de talentos você enxerga ó a gente tem muitos peças aqui pra gente usar tem os irmãos que não são da trilha mas de repente faz uma copromoção como o Carrano sugeriu você tem o Roy John Jr você tem o Mike Tyson o Evander Holyfield não vai voltar né óbvio você tem o Oscar de la Roya você tem o Anderson o Vitor e tal mas tem o cigano o cigano que tava lá é mas assim o cigano vai pegar quem cara quem vai lutar com o cigano 37 anos botar o cigano com qualquer peso pesado desses veteranos aí não faz sentido é eu acho que alguém na idade ali né o meu ponto é que a piscina de talentos e de nomes que vão vender pay-per-view pô Vitor vai aceitar ela tá com cigano ô André tu vive que mundo é o lance é que tipo assim a quantidade de lendas pessoas é suculentas chamativas que vendam pay-per-view e topem esse tipo de desafio etc e tal é muito limitado parece um pouco mais amplo do que quando começou ok mas esse é um modelo de negócio que sustenta por 5 10 anos não me parece o caso não concordo contigo 5 10 eu acho que não concordo com você mas eu acho que pela quantidade de dinheiro que movimentou pela quantidade de burburinho que gerou de mídia eu acho que vai ter mais gente sim querendo fazer parte querendo fatia desse bolo aí cara carran o que que você acha aí do do futuro da thriller será que eles conseguem por exemplo trazer um Vanderlei Silva trazer mais algumas lendas do MMA algumas lendas do boxe da continuidade de repente ter um ranking ou alguma coisa do tipo ou não é uma coisa completamente diferente bem pontual cara assim eu acho que objetivamente se a gente for olhar assim pelo que tem de concreto é uma coisa pontual mas eu imagino que vá haver uma expectativa e uma tentativa de capitalizar e transformar em algo mais perene que eu não acredito que vá ser mas eu não duvido que vá haver essa essa tentativa cada vez mais eu acho que vão tentar vão se aproximar de nomes históricos assim tanto do boxe quanto do MMA e os que tiverem disponíveis eu acho que vai abrir um pouco mais o espectro como foi assim sabe começou ali só com pô Tyson e Roy Jones sabe pô a nata da nata e aí você começa aí né você vai ainda por mais que os outros homens sejam grandes também mas você já vai abrindo um pouco mais o espectro então assim imagina você bota um The Rock bota um The Rock pra lutar não tem não tem dinheiro que pague pro The Rock cara não sei ué e não sei o tanto de visibilidade que o The Rock vai levar pro negócio cara de patrocínio mas ele precisa de mais visibilidade ou André tipo o maluco é estrela número um do cinema mundial porque ele vai trocar soco mas uma luta exibição o cara é fã de luta cara o cara adora o cara tá sempre nos eventos sabe eu olha eu acho tipo assim acho mais viagem nossa do que outra coisa e de novo é uma coisa que eu já disse né vai dar de pessoas querendo que topem fazer isso né cara não é muita gente que vai topar é correr o risco de ser nocauteado perante o mundo ainda mais caras mais velhos ainda mais celebridades é uma tarefa não trivial cara tipo será que tem muita gente querendo topar querendo aceitar é isso que eu acho que o meu ponto é que eu acho que é isso que eles vão testar agora até onde até quanto é você consegue né até quando você consegue esticar essa corda e assim até onde vai o apetite das pessoas você já começou a abrir um pouco mais o leque então se a gente abrir um pouco mais e trouxer como foi por exemplo ali no box sem luva por exemplo mal comparando é você começou a trazer caras ali tipo às vezes pessoal de meio de tabela do UFC e tal e pô beleza conseguiu mais ou menos equilibrar ok então vamos vamos fazer a partir daí eu acho que eles estão nessa sabe tateando ainda e tentando sentir a água para ver o que que dá para fazer então é eu imagino que caras assim talvez com um perfil até um pouco diferente de Anderson de Vitor de Tyson de Holyfield não sei o que vão se juntar a esse movimento nos próximos meses semanas talvez até ano mas é isso é uma tentativa e erro sabe assim eles estão tentando tatear para ver onde vai chegar e o que que dá para ser feito é você imagina se você traz um Badrari da vida o cara do K1 um monstro desse entendeu quem vai topar lutar com o Badrari ué o cigano o cigano e o Badrari você não paga para ver é cara tem cara se você parar pensar parar para olhar sair um pouco dessa da bolha mas André vamos lá Badrari vende quantos PPV nos Estados Unidos não sei cara se o Badrari se o Badrari entrar sem camisa de luva short e sapatilha de boxe cano longo e andar no barra shopping quantas fotos ele tira com uma placa escrita esse paralelo esse paralelo eu sou o Badrari quantas fotos ele tira André e digo mais pegando o gancho do Casimiro aqui né bota uma entrada bota cheerleader com ringue de boxe ele entrando e pulando quantas fotos ele tira esse paralelo é maravilhoso né do barra shopping é bom demais né para quem não sabe o barra shopping é um shopping center é um shopping na barra da chuca exato um salve para o Casimiro isso é uma chupinhada do conteúdo dele mas é isso né porque você tem que meu cara gosta de pontos sensíveis de chupinhado eu vou botar teu nome de Renato.grebelo para você começar a lutar com Renato.grebelo obrigado mas é isso né porque você tem que aliar tipo a capacidade técnica com o físico com o comercial né tipo precisa vender né não adianta você paga quanto o Badrari vai cobrar e quanto ele vai trazer de volta em PPV nos Estados Unidos né a gente às vezes pensa na nossa bolha a gente sabe que é o Badrari mas e o grande público né você acha que o Nate Diaz daqui a pouco venceu no contrato acho que ele não vai? sim claro não vai com certeza o Nate Diaz livre no mercado será o solteiro mais cobiçado por todas essas organizações showtime, thriller e tal ele vai entrar na dança sem nenhuma dúvida mas pessoal vamos embalar aqui o podcast com algumas opiniões sinceras, honestas e desassombradas dos nossos membros do canal Sexto Round, os Raptors All American, pedi aqui na aba comunidade para eles mandarem opiniões sobre os futuros dessas feras e do boxe entretenimento e saíram coisas aqui interessantes ó o Bruno Ramos mandou o próximo adversário do Vitor Belfort vai ser o idoso que o McGregor bateu aí começou o malho no Belfort Humberto Aprille bom dia, vocês acham prudente eu deixar meus avós saírem na rua? estou com medo do Belfort dar uma de Covid e pegar os véios olha o nível do... tá vendo? isso que eu falei cara, foi uma luta perde-perde para o cara infelizmente Murilo Araújo, imagina que sonho ver Anderson Silva versus Popó um dia por mais que o Popó seja mais leve, acho que daria uma luta incrível mas aí, ô Murilo, teria que fazer uma thriller brasileira né? tem que ter um empresário, um empreendedor brasileiro que decida fazer uma versão por aqui vender por streaming, sei lá como e a gente sabe que negócios no Brasil são bem mais difíceis de sair né? infelizmente o Newton Carlos Nisch veteranos acima dos 50 como Tyson Holyfield, Roy John Jr. e De La Roia o De La Roia tem abaixo tá? somente fazer lutas de exibição sem valer nocaute mas essa consciência deveria partir deles ninguém é obrigado a subir no ringue pois é, o André falou bastante disso na live né? se os caras querem, tem demanda não dá pra proibir né André? é, não dá não e assim, eu sou um pouco, isso é uma opinião minha tá? eu não curto muita luta de exibição não tá? eu acho que é um baita de um anticlima total cara, é um baita de um anticlima tipo sexo sem penetração é o pornô softcore é isso aí, é o softporn né? é o que é real irmão se tá chocado vai trabalhar na TV Globinho é isso é selva porque é selva irmão sei onde a gente tava mais agora também me perdi Bruno Marujo pornô softcore André que é só bom, deixa pra lá Emanuele cine band peitinho isso aí isso aí, cine privê Bruno Marujo acho que se fosse o Anderson no lugar do Belfort as impressões seriam diferentes o pessoal já tem uma má vontade em relação ao Vitor isso é verdade isso é verdade existe o fator carisma em relação ao Anderson e Belfort o Belfort ajuda muito nessa questão às vezes? ajuda mas isso é verdade eu acho que a percepção e eu posso ser culpado disso também subconscientemente tá? a percepção do Anderson e do Vitor é diferente ou eu tô falando bobagem? não, é só você olhar as comemorações ali no fim da luta de cada um e assim, não tô fazendo juízo de valor não o Vitor comemora do jeito que ele quis pois é, sobe nas cordas é a vitória dele cada um tem o seu jeito mas você vê só aquilo ali já diz muito você viu? o Anderson bateu saiu aí olhou pra ele não sei o que a diferença de postura André postura o Vitor chamou o Jake Paul de um menino que tem idade pra ser filho dele com um filho atrás de pequena cadela pois é o Anderson agradeceu a luta é isso é isso isso já diz muito né agora se você concorda discorda de um jeito de um jeito de outro pouco importa mas de fato que eles são dessa forma isso vai atrair as coisas de cada um a sua maneira não tem jeito Guilherme Arantes Belfort versus André Azevedo o respeitador de casadas é a luta a se fazer Guilherme Arantes eu só vou te dar uma resposta amanhã será um lindo dia mais uma desmonetização é ecárdio Renato vou ter que porra vou ter que largar 200 contas aqui de imposto porque ela não para de cantar porra porra o Guilherme Arantes tá no nosso podcast você não quer que eu cante cara ele pode cantar minha mãe foi no show do Guilherme Arantes que cantou três músicos foi embora nem ele pode cantar legal mais um processo Thiago Manzanari os aposentados devem temer o Belfort boatos que ele enfrentaria Maguilo ou Ederjou foi uma maldade pessoal também né Lucas Lopes o Spider é o maior striker da história do MMA concordo e ele teria feito sucesso no boxe aí teria feito seria ele foi elogiado pelo atual campeão mundial meio pesado que ele seria grande coisa no boxe e aí a gente não vai saber né não tem jeito de voltar no tempo e ver como seria não temos o Carrano que é do Marvel como é que é o Volta no Tempo a Pedra do Tempo não sei não mas mais cedo antes de começar a gente tava falando sobre o Rick and Morty e eles tem o portal que você consegue passar em todas as realidades paralelas então a gente tá no C137 e em qualquer outra realidade paralela o Anderson deve estar nocauteando todo mundo no boxe eu sou do tempo do DeLorean mas aí a viagem eu falei de realidade paralela eu vou mandar um e-mail pro Doutor Estranho ver em quantas realidades paralelas o Anderson Silva seria campeão mundial de boxe mas é isso pessoal vamos embalar aqui essa edição meu querido Carrano espero que tenhamos um abraço da cobrinha suculento hoje pois né eu adiantei já né antes não dá pra não dá pra deixar de ser meu abraço da cobrinha vai pra comissão atlética de boxe da Flórida que o pessoal da Califórnia quando anunciaram a mudança para o Evander Holyfield eles rapidamente pularam fora o cara até deu uma entrevista depois falando pô antes da luta acontecer não tem o menor remorso perdeu receita não sei o que não fico preocupado e assim ficou claro né porque geralmente quando esse tipo de coisa vai acontecer vai pra Flórida aliás se os amigos puxarem pela memória várias dos eventos mais controversos que a gente tem eles costumam desembarcar ali na costa sudeste dos Estados Unidos justamente por conta dessa permissividade e assim ficou claro né cara que era uma luta o trabalho a questão é o que é uma análise objetiva isso né vocês comentaram acho que foi perfeito assim não é meu papel nem o de ninguém dizer ou segurar a mão do Evander Holyfield e falar todo mundo vai fazer isso mas isso não impede que a gente tenha uma opinião sobre o assunto que a gente possa refletir sobre ele também são duas coisas diferentes né eu falar aqui não impede ele de fazer nada e mas por outro lado a comissão atlética não esse é o trabalho dos caras né é a profissão deles o trabalho enfim a função de uma comissão atlética de boxe nos Estados Unidos é ser o órgão responsável por garantir os princípios e preceitos esportivos numa disputa e não foi claramente isso que eles fizeram né eles sancionaram essa luta como uma luta profissional o Holyfield foi aprovado com louvores no isome médico então assim fica o abraço da cobrinha pra eles aqui vamos sentar um pouquinho né pessoal pensar aquele meme do Pablo Escobar no balanço lá vamos dar uma pensada na vida aí porque esse negócio não dá certo não é o que o Carlos tá querendo dizer que se um dia tivermos eventos de macacos dando facadas em outros macacos pois é rinha de cachorro provavelmente será na Flórida né Tyson versus um cavalo em águas internacionais como tem o episódio do Simpsons que fala mas é isso meu querido André um grande abraço pra você não sei se tem um abraço do Pachequinho essa semana também cara olha só não tem abraço do Pachequinho esse fim de semana não mas eu queria fazer uma menção honrosa aqui cara não vai pra um guerreiro verde e amarelo né mas vai pra um rapaz que eu conheci hoje por acaso eu abri né meu telefone celular aqui as notícias e conheci um rapaz chamado Machine Gun Kelly ah sim eu nunca tinha ouvido falar desse rapaz lenda do hip hop pois é cara o arco inimigo de Marshall Matters o Eminem pois é então eu ia falar isso eu olhei vi o naipe do cara o cara parece um Zabit Magomed Sharipov on drugs com tatuagem na cara aquele estilo ali que é isso preconceito não não depois eu fui ouvir é tipo uma mistura de Blink 1 & 2 com Eminem né tipo é um rap com rock ali e tal e eis que o cara pô tretou o Conor McGregor levou um box na boca né do McGregor na verdade dizem que ele deu um box na boca do McGregor o McGregor não conseguiu socar ele é parece que o que o TMZ falou foi isso é que ele tava ele chegou eu achei meio suspeito essa história porque não é do perfil do McGregor pediu pra tirar a foto com os outros mas enfim o McGregor chegou pra conversar o McGregor deu um disclaimer depois disse que não pediu não sabia nem quem ele era com mais que pediu foto né aí eles chegaram perto mas tomou um supapo e deixou a bebida dele cair isso aí tem vídeo que mostra e aí o McGregor foi pra cima e tentou avançar nele mas ele chegou a tomar um empurrão e o soco dele não pegou não obrigado então vocês deram um abraço vocês deram um abraço por mim então não precisa explicar mas o episódio da vida de Conor McGregor versão celebridade né porque agora vai ser só isso então fica aqui um abraço pro glorioso Machine Gun Kelly que botou um box na boca do McGregor no VMA lá da MTV não deve ser muito do McGregor né ou seria porque o Machine Gun Kelly é namorado da Megan Fox Exatamente muito obrigado Carrano o Renatinho ponto G Renatex ponto G pra mim uma das mulheres mais bonitas desse planetinha a número 1 é a loura de olhos verdes mais bonita desse planeta Doce Paulinha aí André na terceira vez conseguiu terminando num momento romântico bonito encerramos aqui essa edição do nosso podcast um grande abraço a todos os amigos lembrando que vocês podem escutar o podcast também no Google Podcast Apple Podcast e Spotify até semana que vem tchau tchau e é tudo over e aí e aí Obrigado.